Uma audiência pública para tratar da fatiada do DAE. Não, a privatização é só do esgoto, é parte do DAE. Então nós estamos dividindo a autarquia, não é? Não, então o DAE vai cuidar do abastecimento da água, do tratamento, da captação e o esgoto nós vamos privatizar. Não é uma operação de ameia? A Halime Gói está lá desde cedo acompanhando, a Halime está com o Fábio Fidencio. A Marquinhos Gisel está por aí, Ana Paula Gonçalves, tem também o André Cremonês que eu acredito que esteja ali na redação com a Thaisa Barcelos. Eu acertei com quem que você está e bem acompanhada, Halime, bem-vinda. Olá, Rodrigo, olá a todos que acompanham o Balanço Geral. Acertou sim, estou com o Fábio Fidencio hoje. E olha, nós estamos aqui desde as 9 horas da manhã. A reunião pública começou por volta de 9h20 e contou com a presença de secretários, vereadores, uma reunião que teve iniciativa dessa terça-feira do pastor Bira, do Podemos, que teve também como objetivo discutir questões financeiras, políticas, técnicas da concessão pública da ET Vargem Limpa. Olha, Rodrigo, essa reunião também tinha como objetivo a participação da população, o que nós não vimos por aqui, vou ser bem sincera. Não tivemos a presença dos moradores participando, fazendo perguntas. Eles também podiam enviar por mensagem de WhatsApp, por mensagens de texto, a participação, mas não tivemos. O que tivemos aqui foi uma grande discussão entre os secretários, entre os vereadores, comentando sobre a principal preocupação da população, os valores das tarifas de água e esgoto. Quanto que os bauruenses vão pagar nos próximos anos? E próximos anos que eu estou dizendo são 30, 60 anos. Então, uma grande preocupação de quanto os nossos filhos vão pagar nessas tarifas, ou até mesmo nós, essa também era uma grande preocupação de quem compareceu por aqui. Quem também participou dessa reunião pública foram os representantes do Sindicato dos Servidores Públicos, eles que estão preocupadíssimos com os empregos dos servidores do DAE. Como que vai ficar os empregos após essa aprovação dessa possível concessão? Como que vai ficar o emprego dos trabalhadores? Eles vão ser remanejados para as secretarias? Então, essa era a grande dúvida também. Conversei também com a vereadora Chiara, ela que já está com o projeto. O projeto agora está na Comissão da Economia. E ela me disse o seguinte, agora a gente está analisando as questões financeiras para realmente ter esse esclarecimento para a população. Quanto que as pessoas vão pagar nas tarifas? Matéria completa, já já no Balanço Geral. Volto com você, Rodrigo.